E tem informação ao vivo, tá conectado com essa história, Floripa Conecta, né? Promove a partir de hoje uma exposição interativa sobre a história mundial da perfumaria, muito interessante. A Karina Coop foi pra lá pra trazer mais detalhes pra gente. Karina, conta tudo! É isso mesmo, Polito, é uma verdadeira viagem pelo mundo do perfume, da perfumaria, uma exposição super interessante que acontece aqui na UFSC, mas quem vai explicar os detalhes dessa exposição pra gente é a Annelise, ela que é coordenadora do Quimidex. Annelise, muito boa tarde pra você. Uma exposição aí que realmente faz um resgate histórico e não tem como sair daqui ainda mais apaixonado e encantado pelo mundo dos perfumes. É isso mesmo, boa tarde. A nossa exposição aqui do Quimidex é justamente pra encantar, pra divulgar química e inspirar novos narizes, né? Então a gente faz um percurso perfumado pela história da perfumaria e história das revoluções químicas que impactaram no perfume, né? Sempre dentro desse aspecto de ciência vinculada à tecnologia e às demandas da sociedade. Então a gente passa na nossa mesa do perfumista, onde a gente apresenta um pouco dos perfumes históricos, inclusive do perfume da Cleópatra, né? Nosso famoso, querido perfume. E depois a gente passa pro segundo módulo da exposição, onde a gente fala sobre essa magia dentro do frasco do perfume. Então a gente conta um pouco dessa história, como que o perfumista compõe uma fragrância, qual é a concentração de fragrância dentro do frasco. Então o visitante vai poder conhecer, além da nossa vitrine de perfumes, né? Ele vai poder sentir alguns exemplares de perfumes históricos e que foram sucesso nas suas épocas. E também perceber algumas matérias-primas bem diferentes, né? Pois é, tem matérias-primas super curiosas. Inclusive você me contou uma história agora há pouco super interessante, que a bergamota, que a gente tanto conhece o fruto, que adora comer, principalmente nessa época de inverno, ela faz parte aí da composição de alguns perfumes, mas nada tem a ver com a nossa bergamota, né? Não, a bergamota que a gente conhece aqui no sul do Brasil, ela é a mexerica, ela é a mandarina. Mas a bergamota da perfumaria, ela é um fruto da região de Bérgamo, na Itália. E por isso que ela tem o nome, né? De bergamota. É um fruto cítrico, mas ele não é comestível, ele é muito amargo. E ele tá presente na perfumaria desde ali do século XVIII, né? Mas não é a nossa mexerica. E aí a gente continua esse passeio aí descobrindo também como que se faz, como é que é a composição e como que os químicos trabalham aí pra gente ter uma essência gostosa e cheirosa, né? Isso mesmo. O terceiro módulo da nossa exposição, ele conta um pouco de como que os químicos extraem as matérias-primas dos produtos naturais e também como eles sintetizam novas matérias-primas. Essa parte é muito importante porque tem espécies vegetais que são impactadas, né? Então é mais interessante a gente fazer uma síntese de um produto e também tem as espécies animais, né? Hoje a gente não usa mais produtos que vêm de origem animal, então a gente prefere sintetizar similares que têm o mesmo odor. Ou seja, a gente mimetiza a natureza. E a gente encerra aí vendo como que a gente percebe os aromas. Aquela pessoa tem uma percepção diferente do aroma? Como é que funciona isso? A gente descobre isso na exposição? Também descobre, porque um pouco de saber reconhecer um aroma vem das nossas memórias, porque a gente tem muita memória olfativa, né? Então, quanto mais a gente tiver contato com perfumes ou com matérias-primas, a gente vai ampliando o nosso repertório de memórias e a gente passa a sentir diferente. Inclusive, falam que fazer treinamento olfativo é melhor do que fazer sudoku, viu? Olha só! E aí a gente tem essa exposição aberta ao público, mas que agora, durante este mês, por causa do Floripa Conecta, ela está acontecendo nas quartas-feiras, reservado para esse público, né? Isso mesmo. Nas quartas-feiras, a gente reservou o Quimidex exclusivamente para o Floripa Conecta, né? Porque a gente recebe muitas visitas escolares. Então, normalmente, essas visitas são agendadas. Então, a gente fechou a quarta-feira para o público do Floripa Conecta. Então, é só vir aqui durante o mês de agosto. Nós vamos estar aqui para recebê-los com a maior satisfação e contar todas essas histórias perfumadas. É bom reservar horário, entrar em contato com vocês com antecedência, ou só chegar aqui? Como é que funciona? É interessante reservar através do nosso Instagram, que é quimidex.ufs, que tem ali um link para inscrição na visita. Mas, se não tiver tempo de fazer e estiver passando por aqui, é só chegar também que a gente recebe. Perfeito. Está feito o convite, então. A exposição é incrível, Polito. A gente realmente viaja pelo mundo dos perfumes. Quem conhece um pouquinho de perfume, assim, começa a se encontrar aqui e vê, olha, eu já usei aquele perfume. Conhece alguém que gosta daquela essência. Então, assim, é muito bacana vir aqui, conhecer essas explicações de pertinho, né? Poder sentir os aromas. Tem vários aqui que dá para sentir. A gente vai sair daqui totalmente perfumado. Então, vale muito a pena. E durante esse mês, então, de agosto, fazendo parte aí do Floripa Conecta, toda quarta-feira o espaço aqui do Quimidex reservado aí para o público do Floripa Conecta. Vale a pena vir até aqui e conferir essa exposição, Polito. Valeu, Karina.